Oi meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui pra iniciar mais um vídeo e gente, hoje é vídeo de comprinhas, tá bom? Ontem eu fui na cidade e comprei algumas coisinhas pra cá pra casa, não é comida, tá? É comprinhas assim mesmo pra enfeitar a casinha, aos poucos, né? Vai ficando bem bonitinha, bem arrumadinha Então é isso, e gente, eu comprei tanta coisa linda, vocês vão amar também, tá? Linda, linda, linda! Então eu espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha bastante Vão lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui embaixo, e também vão lá no canal das minhas irmãs, tá gente? Tanto da Jana Alves, como da Jana L. Alves, eu vou deixar aqui abaixo na descrição pra vocês dar uma passadinha lá E gente, agora vamos aqui mostrar tudo pra vocês, né? Também comprei uma coisa que eu tava prestando muito, 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 né? Que é, que ao decorrer do vídeo vocês vão vendo, né? Então vamos pro vídeo, deixa de enrolação e bora, bora! Pronto, gente, agora eu vou mostrar pra vocês, tá bom? As coisinhas Primeiro eu vou mostrar isso daqui, ó, que eu comprei pra colocar na geladeira Ele é bem grande, né? Mas não sei como é que eu vou colocar na geladeira, porque eu pensei que cabia, né gente? Mas não coube não Aí é tipo um negocinho que você bota água e sai por aqui, tá? Todo mundo sabe já Aí eu comprei pra colocar água na geladeira, tá bom, gente? Eu vou dar um jeito aqui e vai caber todo jeito ali dentro, com certeza Aí eu comprei, ó, tem a tropinha, pra você abrir, né? Pra encher, óbvio Gente, eu achei linda demais essa garrafa, né? Eu não queria comprar das pequenas porque, gente, tinha muita pitutinha, sabe? Era muito miudinha Aí eu peguei logo esse camburão aqui, gente, tá bom? Ai, meu Deus Agora eu vou mostrar a próxima coisinha, tá, gente? Que eu comprei também Eita, pra enfeitar minhas coisas Olha, enfeitar não, pra colocar no chão esses aqui, tá? Ó, comprei um tapete Esse aqui é pra colocar na entrada de casa, que é bem-vindo Tá vendo? Dá pra vocês ver que é bem-vindo, né? Esse aqui eu vou colocar na entrada de casa porque, gente, aqui tem muita... muito barro vermelho, né? Às vezes eu vou entrar e meu pé tá todo sujo de barro vermelho Aí eu comprei um tapetinho pra quando eu for entrar não sujar tanto a casa, né? Porque vocês sabem que cerâmica e suja muito rápido, gente Muito rápido mesmo Todo dia eu tô passando pano nessa casa porque suja muito rápido Esse aqui, gente, eu vou colocar lá debaixo da pia, olha Debaixo da pia, tá bom? E é bem peludinho, gente, também, ó É muito lindinho Ele é preto, igual o da sala Da entrada Aí esse aqui eu comprei pro meu quarto Ó, eu comprei pro meu quarto, gente Esse aqui é lindo também, olha Vocês ver? Ó É dois, tá? Olha É dois tapetes pro meu quarto Tá bom? E ele é lindo, gente Lindo, lindo Então, no total, eu comprei quatro tapetes, tá bom? Um pra entrada, quando for entrar pra dentro de casa Um de baixo tá a pia E dois pro meu quarto Esse bem peludão, ó Bem peludinho, gente Eu amo Aí, comprei Dois quadros, tá, gente? Esse aqui, ó Vou colocar no meu quarto Esse aqui, ó Din, din Agora eu gosto mais de mim, tá? Esse é o quadrinho que eu comprei Dá pra vocês verem direitinho, ó Esse quadrinho eu comprei E esse aqui eu vou colocar na sala Ó Ó Dá pra vocês verem a frase? Nem dá pra vocês verem A frase não tá dando pra vocês verem Mas é assim Se um dia você se sentir um vazio Coma, que é fome, tá bom? Então, siga a dica Comprei dois quadrinhos desse Um pra colocar na cozinha E outro no meu quarto, tá bom? Vou deixando aqui em cima da mesa, gente Isso aqui foi a Junain que comprou Acho que ela esqueceu de pegar, né? Duas chinelas, gente Da Junain que ela esqueceu de pegar Aí Tem mais nada aqui não, nessa costa Ó, gente, tem mais aqui Comprei outro quadrinho Olha Acredite Aí tem esse negocinho também Os outros não tem Os outros tem aqui, ó Pra colocar no preguinho Tá vendo, ó? É diferente desse Esse aqui é pra colocar em cima de alguma coisa De um rack, né? Essas coisas aí Mas é muito lindo, né? Acredite Não tô gravando pro tripé, tá? Coloquei só aqui perto de uma sacola E tá dando certo E Comprei também Esse aqui, ó Esse negocinho aqui, gente Muito lindo pra enfeitar a casa, né? Achei perfeito E é lindinho Ó, dá pra vocês verem aqui Tá vendo como é lindinho, gente? Comprei esses copos aqui Tá bom? Copos Ele vem seis É, seis copos Tá bom, gente? E é muito bom Bem grossinho Ó Não é fino Teve um que eu comprei, gente? Teve uns copos, né? Que eu comprei Era muito fino Então o estante ele vai quebrar Esse aqui é ótimo Bem grossinho, gente Eu acho que vocês estão entendendo O que eu tô falando Ele não é fino Ele é grossinho, sabe? Também comprei esses depósitos aqui, olha Vem três depósitos E uma jarra de colocar suco, tá? Tá vendo? Ó, três, gente Eu vou até abrir pra vocês verem Tá bom? Vem direitinho Isso aqui É o copinho de colocar o suco Não tem nada E é desse tamanho, gente Colocando aqui Vai marcar bem aqui Se não dá mesmo, tá cheio Aí tá aqui o depósito, olha Os três é do mesmo tamanho, olha Vem? É do mesmo tamanho Os três depósitos Que os outros dois Entendeu, gente? E aí E agora, gente Eu vou mostrar aqui pra vocês Uma coisa Que eu tava precisando muito Comprar, né? Muito mesmo Ai, meu Deus Isso aqui Olha Eu tava precisando, gente Comprar essa panela aqui Uma panela de pressão Zoada aqui dentro E tá aqui, gente A panela que eu comprei Ela é de... Eu não sei quantos litros ela é, não, gente Vou tirar essa bolinha daqui de dentro Pra vocês verem Ó Aí tem essas coisinhas aqui dentro, né? Os... Os... O negócio de colocar na tampa E... Deixa eu ver o que tem Gente, eu acho que ela é cinco litros É, eu acho que é cinco litros Ó, então Comprei essa panelinha Gente, muito linda, né? Muito linda mesmo Deixa eu ver aqui Tá na expressão quatro Gente, ela é quase cinco litros, né? Não é cinco litros não É quatro e pouco Aí tá aqui a panela de pressão Que eu queria muito, gente Eu queria muito comprar uma panela de pressão Só que por aqui Eu não tava encontrando Essas panelas aqui, né? Aí eu fui na cidade de ontem E achei essa panela aqui, né? Aí eu comprei Aí... Deixa eu botar aqui de novo, gente Porque a mesa já tá bem apertada, viu? Bom, gente E agora eu vou mostrar As frutas que eu comprei, né? Eu vou virar aqui a câmera Porque assim é muito ruim de gravar As frutas que eu comprei Na cidade também ontem Fruta, verdura, essas coisas, tá bom? Vou colocar aqui em cima do balcão Pra vocês verem Pronto, gente Comprei aqui esse mamão, né? Tá bem maduro Comprei também três molhos de cebola Era só esses três mesmo Que tinha lá na... Onde comprei a fruta, né? Comprei também Esses morangos aqui Que eu já abri ontem Tá bom? Vou até colocar na geladeira Porque eles ficam muito murchos rápido, né, gente? Comprei também quatro cenouras Tá bom? Quatro Quatro cenouras Vou deixar aqui em cima da mesa É... Cinco maçãs Cinco maçãs aqui Era seis Só que eu já comi uma, né? Aí aqui tem um monte de laranja, gente Eu nem sei quantas laranjas foi Mas eu acho que foi um quilo Né? Comprei laranja Aí aqui é tomate, tá bom? Tomate quase verde Que eu amo dentro aqui, ó Porque também se comprar muito maduro Vai estragar rápido, né, gente? Então optei por comprar assim mesmo, tomate Comprei três mangas dessa aqui grandana Olha Gente, tá uma manga bem top, viu? Bem vermelhinha Ótimo Aí comprei três mangas Gente, só com a mão é ruim, viu? Colocar no saquinho Eu já coloco na geladeira de novo Porque eu comprei ontem Aí tô gravando só hoje pra vocês, tá? Comprei Um quilo de cebola Branca Cabeça branca, né? Ó E aqui é um quilo de batata também, tá, gente? Comprei isso aqui de verdura Três pimentões Olha, três pimentões aqui Gente, a casa tá uma zona Porque eu não arrumei ainda, viu? Mas eu vou já arrumar Aí tá aqui Isso aqui, ó É bem maduro, gente Tem que comer logo Porque senão vai ficar podre Aí eu acho que eu vou cortar Colocar numa vasinha dessa aqui que eu comprei Olha Pra passar mais dias, né? Porque eu não sei, gente Se, tipo assim Se vai estragar desse jeito Eu vou ver ainda Mas a gente vai comer mais rápido possível, né? Isso aqui Aí tá aqui também Agora eu vou botar na geladeira, gente Porque senão vai ficar tudo ruim, tá? Pronto, gente Eu vim aqui mostrar direitinho pra vocês, né? Os quadros Os quadros, as coisas, na verdade Esse quadro aqui é seis por oito Aí comprei esse aqui também Né? Que eu já mostrei pra vocês Mas eu vim aqui mostrar tudo de novo Porque Pra vocês verem direitinho, né? Mais direitinho aqui Aí tem esse aqui, né? Pro meu quarto Pra cozinha E esse aqui é pra sala Aí comprei Esse bichinho aqui também Pra enfeitar a sala, né, gente? Que lindo Amei Minha panelinha de pressão Que eu queria muito, gente Com essa panela Olha Ela é bem funda também Muito linda Comprei Esse kit de copo Que vem seis Seis copos Seis Esse aqui é pra mim colocar suco, né? Aí esses depósitos, gente Eles são bem fundos É pra mim colocar cebola O outro O outro eu quero Quero colocar É o mamão Que tá ali, né? Vou cortar Colocar dentro E o outro E o outro depósito Eu não sei o que eu vou fazer Mas eu vou colocar Alguma coisa dentro também, né? Mas é isso, gente Amei tudo, sabe? Tô apaixonada em cada detalhe Daqui Comprei esse aqui Pra colocar água Esse galão aqui, né? Tipo um filtro Parece um filtro, né? Aí esses três Quatro tapetes Esses aqui é pro meu quarto Como eu já falei Dois pro meu quarto E esse aqui pra pia E esse aqui na entrada da casa Que eu vou colocar, tá? Enfim, gente As comprinhas foram essas E as verduras É, as verduras e as frutas Também foram aquelas Tô muito feliz Por ter comprado as coisinhas Pra minha casa, né? Aos poucos A gente vai ajeitando Vai comprando coisinhas bonitinhas E vai ficando lindo Pronto, gente Eu vim aqui mostrar Como é que ficou a geladeira, né? Aqui tem os frangos Carne moída Aqui tem água Danone Morango E aqui tem as frutas, gente Graças a Deus, né? Fruta, verdura Que Deus possa abençoar Todos vocês também A conseguir comprar Tudo que querem, tá? E aqui é pra mim Corta essa cibola aqui Viu? Eu vou cortar Colocar em um Daqueles depósitos também Porque senão vai estragar Tá aí, ó Cheio, cheio, gente Graças a Deus Como eu já falei Que Deus possa abençoar Todos vocês, tá? A conseguir comprar Tudo que vocês almejam E queiram E queiram Tá bom? Enfim Minha geladeira tá cheia Graças a Deus E depois eu vou encher Essa garrafa Porque tá seca também E também vou encher Aquela outra, né? Que eu comprei Mas aqui não vai caber, gente Porque é muito pequenininho, sabe? Aí eu acho que eu tenho Que tirar essa grade aqui Essa daqui E colocar bem aqui embaixo Bom, meus amores O vídeo foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado, né? Deixa bastante like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Compartilha bastante Vão lá no canal Minhas irmãs, tá, gente? Tanto da Jana Alves Como da Jana L. Alves Eu vou deixar aqui Abaixo na descrição E meu Instagram também Vai estar passando aqui embaixo Tá certo? E é isso Estou muito feliz Muito mesmo Espero que vocês também Fiquem felizes E também espero Que Deus abençoe Cada um de vocês Pra conquistar Tudo que vocês almejam Almejam, tá, gente? Que Deus possa Realizar o sonho De vocês também Que Deus possa Encher a geladeira de vocês De comida De alimento A casa de vocês também, né? Que Deus abençoe cada um Obrigada por tudo Beijo Até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau Tchau